Olá, boa noite, eu sou Vera Lúcia da TVI, estamos aqui na ressaca de carnaval dos Gaviões 2023 e hoje tem show ao vivo aqui da banda Arrasgar na Moral. Vamos falar aqui com a produção da banda, é o Amaral, que vai passar todas as informações pra você que dá tempo de vir pra cá curtir o último dia do carnaval, né? Sim, com certeza, vem pra cá pra Gaviões, que vai ser um show maravilhoso pra vocês. Quero agradecer à TVI por mais essa oportunidade de nos estar aqui trazendo e lançando pra vocês a Amaral Produções desde 2015, amiga Vera, amigo Roberto, vem pra cá galera, vem pra cá que vai ser maior showzão, ressaca de carnaval, vai ser show, vem! É isso aí, é só vir pra cá, as fotos não tem no site porque tá tudo aqui, mas aqui é Vera Lúcia para a TVI com a imagem de Beto Vídeo, aqui na Avenida Zumbi dos Palmares, com Rua 36, em Itaipuçu.